Olá! Neste vídeo nós vamos falar como será o final de Bebel, um paraíso tropical. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo! Já na reta final da novela, Bebel engravida de Olavo. E eles armam um plano para dizer que o filho que a Bebel está esperando é do Antenor. Eles até falsificam um teste de DNA. Nisso Paula descobre tudo e desmascara a Bebel. E Bebel acaba sendo presa. E assim que vão levando a Bebel para o carro da polícia, ela consegue fugir. Ela sai correndo, a polícia corre atrás dela. Ela acaba tropeçando e perde o bebê e vai presa. Ela passa um tempo na cadeia e depois ela já aparece lá na casa da Marião conversando e dizendo que agora ela fica só em Brasília porque ela é exclusiva de um senador que é um sonho na vida dela. Nisso Cláudio diz que não é tão sonho não porque ela terá que depor na CPI do biocombustível. Nisso Bebel diz que é um sonho sim porque ela está aqui nem artista de cinema. Aonde ela vai é fotógrafo, fotógrafo para todo lado e ela está saindo em muitas capas de revistas e está muito famosa. E ela está toda feliz e diz que é exclusiva porque ela tem categoria e ela só lamenta o Olavo não estar ao lado dela para ver o sucesso dela. E já na CPI do biocombustível, onde a Bebel vai depor, um senador pergunta para ela qual é o relacionamento dela com outro senador. E ela diz que ele foi um anjo na vida dela, que ajudou muito ela. E nisso o senador diz que ajudou muito a senhora. Foi um dono de usina de açúcar que o nosso colega senador favoreceu. Porque era de lá que vinha o dinheiro da tua mesadinha, do teu aluguel. E a Bebel diz o moço não acredita nada disso. Não, é. E o homem diz como a senhora explica o fato de uma firma ser aberta em seu nome para servir como fachada para que esse dinheiro todo fosse recebido. E a Bebel diz é, sabe que no início até fiquei passada porque disseram que eu era empresária, sabe? E nisso o senador fica dizendo que ela está debochando da casa. E diz, ó, eu quero te avisar uma coisa. Aqui as pessoas que estão aqui foram eleitas pelo povo, são pessoas honestas. Portanto, seja honesta com a gente também. A senhora está debochando e Bebel debocha não. Se tem alguém debochando que sou eu não, hein, ó. Até porque é que eu estou em um momento tão especial da minha vida, sabe? Estou aparecendo direto na televisão, capa de revista, né? Sabe que os fotógrafos me adoram? Nisso o Bebel olha e vê um fotógrafo lá e diz, olha lá quem está aí, ó. Marquinho, é. Levanta a mão aí, hein. Mas levanta a mão direito aí, ó, meu amigo. Ele é meu amigo, ó. Está direto lá no portão da minha casa. E o senador diz, por favor, ó, o desrespeito. E o Bebel diz, só instantinho, só instantinho. Vou falar, excelências, ó. Só instantinho assim, ó. É muito importante. Só vou falar uma coisinha aqui. Ô, Marquinho, aqui, ó. Sabe aquela parada da revista lá? Rolou, rolou. Vou posar para a revista que eu te contei, cara. É, vou posar para a revista. Mas, olha, excelências, ó. Vai ser no artístico, tá? Até porque o meu sonho mesmo é ser apresentadora de TV. É ser apresentadora de TV. E nisso acaba o depoimento da Bebel. E ela no final se dá super bem. O que vocês acharam do final da Bebel? Em Paraíso Tropical, hein? Escreva aí nos comentários e não esqueça. Se estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.